Na zona rural de Inhapim, uma dupla que assaltou uma joalheria, né? Pra pagar dívidas do tráfico de drogas, essa dupla foi presa. Segundo as informações, um dos suspeitos teria uma dívida de 170 mil reais. Tudo isso pela compra de entorpecentes. É a Vivian que vai contar sobre isso. Boa tarde, Vivian. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Exatamente. O assalto à joalheria teria sido motivado, sim, por uma dívida com o tráfico de drogas no valor de 170 mil reais de um dos envolvidos, viu? Com a dupla, a polícia encontrou barras de maconha, papelotes de cocaína, celular e mais de 3 mil reais em dinheiro. Os militares chegaram até os suspeitos depois de receberem denúncias anônimas informando que essa dupla estaria em uma motocicleta fugindo, viu? E que esse veículo teria sido furtado e usado em roubos na cidade de Bugre e também de Inhapim, tá? Essas pessoas, essa dupla, assim que percebeu a presença da polícia, tentou fugir. Houve uma perseguição. No primeiro momento, a polícia conseguiu capturar uma dessas pessoas que estavam na motocicleta, o outro conseguiu fugir, mas a polícia o encontrou logo depois, tá? Em conversa com a polícia, um dos homens disse que o material roubado na joalheria foi vendido em Belo Horizonte pelo valor de 5 mil reais e que esse dinheiro estaria com outro comparsa que foi preso pela polícia depois, viu? O material apreendido foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Volto com você, Nico. Obrigado, Vivian. Semelhante ao que contou o Fantoni, né? A dinâmica é a mesma. Muda a proporção, né? No caso que o Fantoni contou de Teoflotoni, a pessoa devia, é usuário de droga, e aí praticou o roubo contra uma pessoa que passava pela rua, uma mulher, né? Ou seja, qualquer objeto que ele pegasse seria suficiente para nutrir, para sustentar aquele vício, né? Aqui no caso de Inhapim, que a Vivian está contando, aí aumenta em proporção. A pessoa deve tantos mil reais em droga e aí ela tem que assaltar o quê? Uma joalheria, né? Onde ela pode encontrar um valor mais alto para quitar essa dívida que ela tem. No final das contas, está aí escancarado para nós, né? Um problemão de segurança pública aí, né? Que envolve essa questão de droga, né? Que é plano de fundo por uma série de outros crimes. Furto, roubo, assalto, homicídio e por aí vai. É. Obrigado, Vivian Dias. O que vamos encontrar aqui? Tchau.